Espera um pouco Você deve estar lá naquele preto lá Preto Vem devagarzinho Vem pra cá Perto da embreagem todinha Um rolo mesmo Aí A seguir o preto lá Ok Enbreagem De pé no freio Tem que tirar o pé do freio Tá lá caminhando com o pé no freio assim Não deve né? Do hipótese pra andar, pra andar onde? Aí, goiagem Passar no mínimo Isso não é grande? Não, vamos no freio, deixa ele entrar a volta Ah, agora eu passo